E aí pinguins, beleza? O ano tá só começando e em meio a tantas novidades no mundo da tecnologia é normal a gente ficar perdido e nem saber exatamente pra onde olhar, né? Hoje eu vou te mostrar 5 projetos open source extremamente promissores que merecem a sua atenção Eles são tão legais que se eu fosse você eu configuraria aqueles alertas do Google pra te enviar notícias sobre eles sempre que sair alguma coisa ou de repente até assinaria as newsletters desses projetos pra não perder nada Inclusive, o link pra todos vai estar aqui na descrição Mas antes, muito obrigado a Linode por estar com a gente em mais um ano apoiando o nosso trabalho e oferecendo um serviço de qualidade a todos os seguidores aqui do Diolinux A Linode é um provedor de hospedagem que permite que você faça deploy de servidores Linux com várias distros diferentes em pouquíssimos cliques Eles também tem uma lojinha de aplicativos dentro da plataforma que facilita muito as coisas pra você fazer deploy de servidores de todos os tipos sem muita complicação E se você ficou curioso pra ver como tudo isso funciona, olha só que presentão Se você criar sua conta usando o nosso link, linode.com.br você recebe 100 dólares de crédito válidos por 60 dias pra testar tudo o que você quiser lá dentro O link tá aqui na descrição também, só aproveitar Sempre que uma grande empresa compra outra, isso gera uma certa comoção Algumas pessoas se desesperam, outras não estão nem aí Com o tempo, algumas coisas vão se assentando e só uma pequena parte da população realmente faz uma mudança completa pra outra ferramenta Eu poderia estar falando até do Mastodon e do Twitter, mas eu me refiro especificamente ao Figma que foi comprado pelo Adobe A Adobe é simplesmente a maior empresa do mundo quando o assunto são softwares criativos E o Figma, de certa forma, passa por esse segmento também Afinal, ele é utilizado muitas vezes pra fazer protótipos de interfaces, mockups de sites e vários tipos de prototipagem e design O principal concorrente dele é o Adobe XD E exatamente, os dois agora são da mesma empresa O que fez muita gente gostar do Figma em primeiro lugar, além da sua qualidade Era o fato dele ser na nuvem E permitir que o trabalho fosse feito de qualquer lugar, com qualquer sistema operacional Mas se existe um lado particularmente bom nessa comoção, que acontece sempre que ocorre uma compra grande desse tipo É que as pessoas começam a olhar pra alternativas E quando elas não existem, é nesse momento que elas começam a aparecer, nesse momento que elas são criadas Softwares open source como o Penpot tem um imenso potencial de crescimento nesse ano de 2023 E vale a pena ficar de olho nele com toda certeza Mas o meu destaque na realidade aqui pra essa categoria é o Akira Se eu fosse honesto comigo mesmo, eu acho que o Penpot tem muito maior chance de obter sucesso no mercado do que o Akira Porém, o Akira tem também o seu próprio charme Pra você que ainda não conhece, ele é um software de desenvolvimento bem lento até Que foi inspirado pelo projeto do Elementor iOS Mas a intenção é que ele seja uma ferramenta que não depende da nuvem Pra permitir a criação de aplicativos, especialmente pro desktop e Linux Mas que possa talvez servir pra outros propósitos também, tipo o web design mesmo Além do Penpot, esse pode ser um software muito interessante pra você ficar de olho Especialmente se você gosta ou trabalha com designs de interfaces, UX e UI O Linux realmente precisa de uma ferramenta dessas e o Akira dá certo, seria excelente Outro projeto aí na mesma vibe de criatividade, eu acho que dá pra você dizer É o Kdenlive Mas eu não diria que ele é o único software open source nessa linha que merece a sua atenção E eu nem vou falar do Blender porque seria meio que chover no molhado Eu diria pra você acompanhar o desenvolvimento do Olive também Ele é um editor de vídeo pra Linux nessa mesma pegada do Kdenlive Mas com um time bem menor Inclusive o Olive tá sendo reescrito e com sorte 2023 traga pra gente essa nova versão O Kdenlive em si teve um evento de levantamento de fundos recentemente Acho que agora tá acontecendo até de novo E ele foi um extremo sucesso Ele é a melhor ferramenta open source de edição de vídeos atualmente A gente teve diversas melhorias significativas nos últimos lançamentos E não tem motivo pra gente acreditar que esse desenvolvimento vai cessar ao longo desse ano Bem pelo contrário Então vamos ficar de olho Claro que por melhor que esteja o Kdenlive hoje em dia Ele ainda fica bem atrás do DaVinci Resolve Que tem versão pra Linux, mas não é open source Então não faz parte dessa lista Mas eu como usuário de Resolve, grande fã do trabalho que a Blackmagic faz com esse software Diria que se você gosta de edição de vídeo Fica de olho nele também Como um extra sim, apesar de não ser open source Um software que eu gostaria muito na verdade de ver evoluindo nesse ano aqui É o WayDroid Ele é um projeto que visa integrar o desktop Linux ao ecossistema do Android Fazendo com que seja possível rodar esses aplicativos mobile no desktop de uma forma assim integrada Quase que inativa Apesar dele já funcionar E a gente até tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como ele funciona E o que ele pode fazer Ainda falta pra ele ser algo minimamente intuitivo Para usuários leigos tirarem real proveito, eu acho Vamos ver se 2023 vai ser um ano bom pro WayDroid Tomara que seja, né? Eu certamente torço pra ele Com o amadurecimento do Wayland também E tudo mais São projetos que meio que codependem, né? Indo agora pro lado mais servidor do mundo open source Apesar de Docker ser praticamente incontestável nesse ramo Vem sim surgindo ali no horizonte Uma ferramenta querendo disputar um pouco desse terreno E essa ferramenta é o Podman Eu já fiz um vídeo sobre Docker pra noobs aqui no canal Você pode assistir Mas eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre o Podman especificamente O ano tá só começando Então a gente tem bastante tempo pra isso, né? Só tenha certeza de estar inscrito aqui no canal Pra não perder quando sair E aproveita que você já olhou ali pra baixo Pra ver se tá inscrito E deixa um like no vídeo Porque eu agradeço muito O Podman pode ser utilizado pra gerenciar containers Igualzinho o Docker Inclusive containers criados pelo próprio Docker Ele já cresceu muito no ano passado E deve continuar crescendo nesse ano Então se você trabalha com infra especialmente Ou é só um curioso É uma ferramenta muito interessante pra ficar de olho Inclusive a transição do Docker pro Podman É relativamente simples Porque você pode quase que criar um alias do Docker pra ele Porque os comandos são basicamente os mesmos Mas antes de falar o último software na minha lista Muito obrigado também ao pessoal do SaneBox Por reforçar a parceria com a gente Graças a essas empresas que apoiam o nosso trabalho A gente pode continuar trazendo conteúdo de qualidade Nessa frequência pra todos vocês O SaneBox é uma ferramenta pra te ajudar A limpar a caixa de entrada do seu e-mail Utilizando bots Eles te ajudam a organizar mensagens Tirando spams da sua frente Ou organizando mensagens por assunto É bem interessante Você pode conferir a ferramenta acessando No SaneBox.com barra de olinux Assim você recebe 25 dólares de crédito pra testar Link aqui na descrição também E o último software na minha lista É o Asahi Linux Ele acabou ficando de fora da minha lista de distros Pra ficar de olho em 2023 Mas foi por um bom motivo, eu acho O projeto Asahi Linux Visa compatibilizar o kernel Linux Com o hardware dos computadores Mais recentes da Apple Aqueles com processadores ARM Como um dono muito satisfeito de um MacBook Air M1 que sou Eu posso dizer que apesar de eu adorar o macOS Eu iria gostar de ter uma opção de sistema Pra rodar nessa máquina Especialmente se for uma distro Linux, claro Isso não só pode ser divertido Como também abre algumas possibilidades É bom até pra poder garantir Que esse computador continue funcionando Continue sendo útil Até mesmo depois que a Apple Deixar de dar suporte pra ele O Asahi Linux é um trabalho assim De engenharia reversa incrível É sensacional E já teve avanços muito bons também Atualmente é possível fazer dual boot Do Asahi Linux Que é uma distro baseada no Art Linux Com o macOS Mas infelizmente ainda tem vários elementos Que não são funcionais nos computadores da Apple Pelo menos não utilizando o Asahi Linux Isso inviabiliza um pouco o uso do sistema De forma assim mais plena nos Macbooks Por exemplo O sucesso do projeto Asahi Linux Deve ajudar a trazer esses drivers Pro kernel Linux padrão Fazendo com que virtualmente Qualquer distro que disponibilize esses módulos Possa rodar nesses chips m1, m2, etc Quando o Asahi Linux for bem sucedido Talvez ele não tenha mais motivo De existir como distro Não sei se já parou pra pensar nisso A não ser algo mais voltado assim Pro suporte experimental de recursos E novos drivers Pra esses computadores da Apple Por isso eu acabei não colocando ele na lista Eu vejo ele mais como um meio De mostrar o desenvolvimento No entorno dessa ideia De suportar os chips m da Apple Mais até do que criar um próprio sistema operacional Voltado pro usuário final de fato Dessa forma então O Asahi Linux faz parte da minha lista De projetos open source Pra você ficar de olho aí Pra 2023 Mas não faz parte da minha lista de distros Pra conhecer quais os sistemas Eu indiquei pra 2023 É só conferir esse vídeo Que tá aqui do lado Eu te vejo daqui a pouquinho Nesse vídeo aí Até lá Valeu e falou Eu te vejo